9 de fevereiro de 2023, estamos em Aramari, recôncavo baiano, próximo de Alagoinhas. Nesse instante, estamos em frente à matriz, o deus menino, que inclusive é o padroeiro da cidade. Aramari está localizada na Mata Atlântica, no recôncavo baiano, nas últimas cidades, entre a parte mais verde, a caatinga, o sertão. Pelo jeito aqui, essa é a catarinha de obras, hoje, de Aramari, mas já foi parte da Estação Ferroviária. É uma feira cultural, tem o potencial turístico aí, mas vamos ver a lagoa. A lagoa a gente chega através da BA-03, que liga a lagoa a Lagoinhas A-101. A economia aqui em Aramari é a pecuária e o eucalipto, os mais fortes. Nós temos a agricultura familiar e, claro, o empregador em municípios, principalmente nesse porte, sempre é a prefeitura, por conta dos seus serviços, de ofícios, de saúde naturais. Aramari, que passa trem, mas hoje é só de cargas, né? É um setor de investimento. E aqui é uma grande represa, a Orla de Aramari. Esse lugar bonito. Aqui nos sinais de tarde, a turma pega aqueles patozinhos e faz as suas pedaladas. Muito interessante mesmo. Ainda por aqui em Aramari, a entrada aqui na margem da BA-503. E aqui está a Orla de Aramari. Mas bonito. A caminhada até aqui, ó. Quem garante o potencial turístico de Aramari é a sua represa. É a Orla de Aramari. É a turma muito legal. Aramari, no esporte, tem o Ronaldinho, ex-Bahia, que foi uma pessoa também de destaque aqui na cidade. Ou foi o Gustavo, mas sendo daqui filho de Aramari. O seu estérgio, São João, muito forte, muito bom. E o mais... É tudo pra curtir aquela ala. Uma ciclovia, passarela pra fazer Cooper. Muito interessante. Deus, menino, é o Plodoeiro de Aramari. Muito interessante. O que é? Que é? Você tenta fazer-ligo. Você tenta fazer-ligo. Você tenta fazer-ligo. Eu ia lembrar um time de alten. Tchau, tchau.